Meninas e meninos, olha quem veio pra me consertar. Hoje em dia as bonecas vêm com um corpinho muito difícil, ele rasga com muita facilidade. Eu vou fazer essa pra uma amiga e já aproveitei e vou filmar pra vocês verem como é que faz, tá? E vou tirar o passo a passo pra vocês. Vamos ao trabalho, então. Vocês sabem que aqui ela é presa... Chega bem mais perto. Ela aqui é presa, aqui assim no pescocinho, tem uma cordinha, eu tirei. Aqui atrás eu abri, cortei essa cordinha e aí soltei a cabeça, tirei a cabeça fora. Aí ela fica ali por enquanto. Agora eu vou desenhar o corpinho dela. Ó, você vai precisar pra fazer essas coisas. Papel, tesoura, uma caneta, uma canetinha, cola pra fazer os acabamentos e um fio. Eu vou usar o fio 10, que é aquele fio de pipa que o pessoal usa pra soltar a pipa. Vai precisar de uma fita métrica e costurar ela. Você pode costurar ela à mão se você não tiver máquina, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu costumo fazer quando eu não tenho um molde de uma coisa. Ó, eu coloco a peça certinha, como eu quero. E eu venho daqui, aqui é o pescoço. Eu venho daqui, o ombrinho, até onde ela vai, ó. Aí eu vou pro outro lado, embaixo do braço. Eu peguei uma canetinha, que a canetinha é boa porque dá de ver bem. E vou tirar ela do outro lado também, ó. E assim eu vou fazer pro lado de cá. Eu gosto de parar ela aqui, ó, exatamente no meio. Vou explicar pra vocês por quê. Deixa a nossa boneca do lado. Aqui eu vou fechar um pouquinho mais. Aqui na perninha eu vou fechar um pouquinho mais. Aí eu vou medir com vocês o porquê da fita métrica. Eu ainda gosto de ter certeza que ela vai dar certinho, ó. Aqui deu 16, então ela vai dar em torno de 8 aqui, ó. Ó, considerando que eu vou trabalhar com tecido que estica, então eu posso fazer um pouquinho menor, tá bom? Ó, então eu posso subir ela um pouco mais e descer ela um pouco mais aqui, ó. A perna vai ser a mesma coisa. Não fica muito bonito, mas dá pra entender. A perna vai ser a mesma coisa. Você vai tirar o molde da perninha. 21. Ela vai dar 7, ela deu 14, então ela pode aumentar um pouquinho. Aqui. E eu aumento um pouquinho aqui também. Eu gosto dessa ideia, porque ela fica mais fácil. Perceberam que eu fiz daqui e aqui só até o meio da peça? Só um minutinho que eu vou pegar uma régua. Aí eu vou pegar o centro certinho e vou passar um traço, só pra mim ter certeza que é o centro. E eu quero ter certeza, porque eu tô desenhando a parte da frente, por enquanto. Ó, que ele vai dar bem o que eu quero. Ele tem 25. Tá ótimo. Eu costumo dizer que eu não desenho os dois lados iguais, eu gosto de dobrar o papel. Né? Ó. E aí eu vou recortar ele. Pra ele sair inteirinho. E o macaquinho, o corpinho que vira um macaquinho, né? Certinho, conforme é... Eu já tô deixando um pouquinho maior, que é a margem de costura, tá vendo? Ó. Aqui no meio das pernas, a mesma coisa. Isso. Eu posso agora trazer minha modelo aqui. Tenho certeza que vai dar certo. Né? Olha ali, ó. Ó. Ficou bem comprido, mas na montagem eu vou ensinar a vocês porquê do bem comprido. Tá vendo? Olha como ficou bonitinha a parte da frente. Certinho. Eu não vou nem tirar esse forro, porque ela tem uma... Essa boneca é aquelas que fala, ela tem um negocinho... A dona pediu pra deixar o forro embaixo, eu vou deixar. Essa é a parte da frente. Mas eu não posso fazer a parte de trás igual. Porque ela tem uma saliência na bundinha. Então ela precisa ter essa curvinha. Daí a gente usa o molde da frente. Olha só. O molde da frente, repete ele igual, em todos os setores de guarda. Aqui, ó. Aqui não deu certo. No outro lado aqui vai ficar melhor. Já viu? Saiu fora. Aqui. Isso. Ó. Vou repetir ele todinho. Aqui. Só que na traseira ele vai ter a abertura, né? Então ele vem até a cintura. E aqui ele faz... Uma bundinha, né? Uma curva pra ela poder ficar mais elegante. Vamos cortar também. Esse é a metade das costas, metade das costas e metade da frente. Detalhe. Vocês poderiam perguntar... Ah, e que tamanho eu faço? Não tem tamanho padrão. Você vai ter que tirar da boneca que você tá consertando, tá? Então, cada boneca tem um tamanho. O tecido que eu tô usando é uma elancazinha. Eu escolhi essa porque eu tinha só essa. Então, eu vou usar essa mesa. Pode ser lycra, pode ser algodão. Você pode perceber que ele, pela boneca, ele é TNT. Eu vou dobrar porque você pode pôr ele em um molde aberto aqui, ó. E recortar em volta. Mas eu vou dobrar aqui. Eu gosto de trabalhar com tecido dobrado. Mas é opcional, tá? Vou dobrar ele. Vou fixar ele com o alfinete, pra ele não sair do lugar. Se você tem alguma dúvida com relação a comprimento, aqui e aqui, pode deixar um pouquinho mais comprido. Não tem problema, não. E aí, eu vou cortar deixando um pouquinho só de margem de costura. Porque eu vou costurar na overlock ele. Então, não teria necessidade de deixar muita margem de costura. Aqui, eu vou deixar mais comprido, pra desencargo. Pra eu poder, depois, eu tiro, se for necessário. Eu recorto ele todinho. A parte da frente tá cortada. Vou abrir, pra vocês verem. Olha. Aqui é a parte da frente. Se eu botar na minha modelo, aqui, ó. Percebe que ele já toma forma, né? Ó. Agora, vamos tirar a parte das costas, também. A gente coloca também o tecido dobrado, porque eu fiz, em função da curvatura da parte traseira, e eu fiz com um pouco de... Já fiz só um lado, né? Então... E aí... Obrigado.